Quanto estudar de violino por dia? Presta atenção no que eu vou te falar. Como é que eu vou organizar a minha agenda pra eu estudar? Não é quantidade, mas é a qualidade em o que e como e quantas repetições você vai fazer. Pô, presta atenção, antes de você continuar esse vídeo, eu vou te dar uma dica master, olha só. Eu vou te dar um presente nesse vídeo aqui. Se você assistir tudo, tem um presente pra você, gratuito, no meio dele ou no fim. Presta atenção em tudo, vai lá. O importante é você estudar todos os dias, é você pegar o seu violino na mão todos os dias. Isso que significa sete dias por semana, ou pelo menos seis. Se você fizer isso, você vai ter sucesso, tendo orientação, tendo um passo a passo pra seguir, se dedicando, ok? Mas, uma coisa muito importante, tire um dia. Se você é a pessoa que estuda todos os dias violino, eu vou pedir pra que você tire um dia da semana pra que seja a sua folga, pra que seja a sua diversão. Então, não que você fique sem tocar. Às vezes, se você ficar, tá tudo bem em um dia, se você estuda todos. Mas, se você estuda todos os dias, bastante, é importante que você tire um dia só pra tocar. Se você estuda. Porque se você já fica só tocando todos os dias, é uma coisa. Se você estuda, se você tá fazendo repetições, fazendo só os exercícios que precisa, fazendo as coisas que precisa. Isso é estudar, violino. Se você faz isso todos os dias, eu recomendo que você tire um dia da semana, pra que seja a sua folga, ou que seja o seu dia de diversão. O seu dia de tocar as coisas que você gosta, do jeito que você gosta. Tentar tirar uma música nova, dar uma fuçada numa música diferente da metodologia que você tá aprendendo. Então, eu recomendo que você tenha um dia de folga, ok? Quanto estudar por dia? Se você tá no meu curso gratuito de violino, passo a passo, iniciante, você vai precisar de 10, 15 minutos. Só isso, Ricardo? Sim. Se você pegar 10 a 15 minutos o seu violino e fizer as atividades, os exercícios, as repetições que tem que fazer, você vai evoluir. Como que eu organizo a minha agenda pra estudar? Você pega, já te falei em um outro vídeo, você seleciona, faça a sua semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aí você vai pondo assim, segunda-feira, qual que é o melhor dia, melhor horário? Terça, qual o melhor dia, melhor horário? Porque todo mundo tem imprevisto, todo mundo tem, às vezes, uma rotina diferente num dia, num outro, faz um curso aqui, ali, ou lá. E aí você vai entender, na sua semana, qual é o melhor dia pra você estudar. Qual é o melhor horário de cada dia pra você estudar, desculpa. Sendo assim, aí você vai falar assim, bom, no nível que eu tô aqui, eu tô tendo que fazer isso, isso e isso, tantas repetições. Ah, 10 minutos, 15 minutos. Ah, eu vou gastar mais 5, 6 minutos, 10 minutos assistindo a aula. Depois de uma ideia, então eu vou reservar 20 minutos aqui. E eu tenho certeza que em 10, 15, 20 minutinhos você assiste as aulas, você pratica, e se você fizer isso todos os dias, você vai conseguir ter muito sucesso. Porque aprender o violino não é sobre estudar 5 horas num dia, é sobre você ter constância, você ter disciplina de fazer as repetições, de seguir um passo a passo estruturado e sequenciado por um longo tempo fazendo o correto, repetindo o correto. Repetições corretas é que fazem você ficar bom, tá bom? Sendo instruído de maneira correta, tendo um passo a passo pra seguir. Então assim, tire um dia de folga se você estuda todos os dias, organize a sua agenda e tenha isso por escrito. Não fique só pensando, ah, eu vou estudar de segunda a tal hora, de terça a tal hora. Não, 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 põe no papel e vai marcando os dias que você estuda no calendário. Quando você começa a ver aquilo, você se estimula, ah, opa, hoje eu não peguei. Opa, ó, já dois dias sem pegar. Você começa a ver o que tá acontecendo num mapa e aí você fala, poxa, eu não vou ter sucesso assim. Isso vai estimular o seu estudo diário, ok? Então, pega essa dica aí de como estudar, quanto estudar e como estudar. Você sabia que eu tenho um curso gratuito? 30 dias gratuito, um curso de violino. Se você quer aprender violino do zero, eu disponibilizo pra você 30 dias gratuitamente pra você aprender violino. E pra você ter acesso a isso, é só você ir lá no meu WhatsApp. No meu WhatsApp que tá aqui embaixo na descrição, acessar o meu WhatsApp e escrever hashtag, né, símbolo do sustenido, hashtag aprender violino. Hashtag aprender violino. Me manda uma mensagem assim e eu vou te entregar 30 dias de curso gratuito de violino do meu curso. Você vai poder por 30 dias sair do zero e tocar sua primeira música se você estudar todos os dias e fizer todas as tarefas que eu mando nesse curso. Então, quer aprender de graça por 30 dias comigo no meu curso? Chama no WhatsApp e digita hashtag aprender violino.